Como aprendi a parar de procrastinar e a gostar de me soltar? Uma maneira menos agressiva de abordar a produtividade versus procrastinação. Uma das coisas que sempre me desespera sobre a tara de ser mais produtivo é como isso, no final das contas, não contribui em muita coisa para nos fazer ter vidas melhores, mais serenas e mais felizes. Em geral, esse discurso acaba vindo das pessoas que querem lucrar o máximo possível com a nossa força de trabalho, ou com a nossa atenção se for para usar um paradigma mais atual, e não tem a menor intenção de contribuir para a nossa saúde ou bem-estar. Assim, quando compramos essa ideia, o resultado costuma ser ainda mais ansiedade, pressa e frustração. Afinal, somos humanos. Não dá para ficar 100% do tempo produzindo freneticamente, sendo criativo, inovador, sagaz e proativo. Não dá. Amanhã eu faço. Em algum momento a máquina sobreaquece e você precisa descansar. E aí, claro, sua produtividade cai e o seu tão almejado objetivo mostra sua natureza impossível, trazendo consigo toda a carga negativa que as falhas costumam trazer. Gosto do texto do Leo Babauta, traduzido a partir do Zen Habits, por ele mostrar uma alternativa menos afoita à produtividade. Ao invés de fazer mais pressão, correr mais, fazer mais, ranger os dentes e suar a camisa, ele propõe soltar, relaxar, deixar pra lá. Enfim, se livrar da necessidade interna desmedida de estar sempre a par de tudo o que criamos para nós. Aqui embaixo, o texto traduzido na íntegra. Como aprendi a parar de procrastinar e a gostar de me soltar. Por Leo Babauta. As pessoas encontram muita dificuldade em se soltar de seu sofrimento. Por o medo do desconhecido, elas preferem o sofrimento que lhes é familiar. Thich Nhat Hanh. O fim da procrastinação é a arte de se soltar. Minha vida inteira fui um procrastinador, pelo menos até poucos anos atrás. Eu postergava as coisas até o último momento do prazo final, já que sabia que iria conseguir. Eu passava nas provas da escola depois de estudar de última hora. Eu escrevia artigos na última hora de um prazo. Mas, enfim, eu executava as tarefas. Até que eu não conseguia mais. Procrastinar me fez perder os prazos, vez após vez. Me estressava. Meu trabalho ficava comprometido quando eu o fazia no fim do prazo. Pouco a pouco, comecei a perceber que a procrastinação não estava me ajudando em nada. De fato, estava me causando muitos problemas. Mas eu não conseguia parar. Tentei muitas coisas. Tentei aperfeiçoar a agenda e me focar em objetivos. Criar um sistema de responsabilidade pessoal. E a técnica Pomodoro de completar as tarefas. Todos estes métodos são excelentes. Mas eles não duram para sempre. No longo prazo, nada funcionou. Isso porque eu não estava focando o problema na raiz de tudo. Eu não tinha percebido qual a habilidade que me salvaria da procrastinação. Até que aprendi sobre aprender a me soltar. A prática de se soltar apareceu primeiro quando eu estava largando o cigarro. Eu tinha que me soltar da necessidade, entre aspas, de fumar. O uso do cigarro como muletas para lidar com estresse e problemas. Então eu aprendi que precisava me soltar de outras necessidades falsas que estavam me causando problemas. Açúcar, junk food, carne, compras, cerveja, posses. Não estou dizendo que nunca me entrego a nenhuma dessas coisas. Mas eu me soltei da ideia que são necessárias. Foi do meu apego insalubre a elas que me soltei. Então eu aprendi que as distrações e a falsa necessidade de verificar meu e-mail e as notícias e outras coisas online também estavam me causando problemas. Era isso que causava minha procrastinação. Então eu aprendi a me soltar dessas coisas também. Aqui está o processo que usei para me soltar das distrações e das necessidades falsas que causam a procrastinação. Número 1. Preço atenção ao sofrimento que me causam mais tarde, em vez de apenas o prazer ou conforto temporário que me dão naquele momento. 2. Penso na pessoa que quero ser, na vida que quero viver. Disponho minhas intenções para fazer o bom trabalho que acredito dever fazer. 3. Observo minha ânsia de checar as coisas, de me entregar ao conforto da distração. E então reconheço que quero escapar do desconforto de algo difícil com o conforto de fazer algo familiar e fácil. 4. Reconheço que não preciso daquele conforto. Eu posso ficar no desconforto e nada de muito ruim vai acontecer. De fato, as melhores coisas acontecem quando eu aceito o desconforto. E então eu sorrio e respiro e me solto. E passo a passo eu me torno a pessoa que quero ser. Você só pode realmente perder aquilo a que se agarra. Buda. É isso aí, galera. Um tema muito interessante. Eu tenho certeza que acontece com todas as pessoas. Inclusive comigo também. Acontece muitas vezes. Mas a ideia é que você seja consciente que você está procrastinando e tomar uma decisão. Porque tem vezes que as pessoas estão procrastinando, procrastinando, mas não querem aceitar isso. Não querem ver isso. Então é muito bacana o texto aí, o que fala. Bem interessante e pode ser aplicado na vida para muitas coisas. Beleza? Então até a próxima leitura. E vocês sabem que eu sempre vou trazer conteúdo para vocês que de fato pode trazer benefício para a vida de vocês. Beleza? Então abração. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.